E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal, acabei de chegar aqui na feira do corpo, o movimento está mais ou menos, mais ou menos no movimento. Agora eu vou começar com o preço aqui, ver quanto é que está o preço. A rouba, semana passada, estava girando em torno de 170, 180, mas é o negócio, se você não souber negociar aqui, você acaba comprando a mais de 200, se você não souber negociar, daí você acaba fazendo lá em cima, mas se você não saber negociar, dá para desenrolar o preço. Aqui está uma portada boa aqui, esse porquinho novinho aqui, começar a pesquisar, perguntar aqui o preço deles. Não vai dar nada aqui, amarrãozinha ali. O movimento está desse jeito. Lembrando, na feira todas as quinta-feiras, na cidade de Cachoeirinha, Pernambuco, começa aí umas quatro da manhã e vai até umas oito, nove horas, beleza? É isso aí, galera. Lembrando, quem quiser participar do sorteio do comedor, beleza? Isso vai ser inscrito no canal, se for até 150 mil, a gente vai fazer o sorteio, beleza? É isso aí. Olha aí, galera. Aqui é a partir de 150. A partir de 150. Mais danada aqui. Olha aí. Esse mais grana não, esse mais grana é mais caro, né? Olha, esse pequeno aqui é a partir de 150. 150 reais. Mais danada. Olha aí. A partir de 150. Aqui, galera, eu estou portadinha aqui, é. Outra portadinha, provavelmente a coro vendido, tá? Aqui separado. Estou na faixa aí de nove a doze, treze quilos por aí. Carcadinha. Deu e feio. Hoje é um bocado, viu, porque tu saiu, né, hein? Sim, eu sei. É bom assim, eu gosto assim. É isso aí. Daqui um dia tem uma bomba. Dezenta e cinquenta. Então, o quê? Noventa dia? Não. Sessenta dia. Sessenta dia, né? Sessenta dia. Sessenta dia. Sessenta dia. Acho que eu fiz. Quinze e dezesseis quilos por aí já, né? Três deles que pesaram quase vinte. Quase vinte quilos já? Eu pesei isso. É o que das suas porca lá, é? É. A mais maneira que deu foi essa aqui. É. A cor que não é boa danada. Dezenove. Dezenove e duze. Dezenove e treze, né? Dezenove e treze, né? Dezenove e duzentos e vinte. Aí, ó. Dezenove e vinte. Põe aqui um preto bonito danado. Aí, ó. Dezenove e vinte a pedindo. Aí. Quase lá. Do inteiro aí, né? Do inteiro no vinte. Dezenove e vinte a pedida. A cor da boa danada. Aí, hoje só transportou. Trouxe o rei hoje, não. Dezenove e trefrão. Aí. Põe cada boa danada, hein? Aí. Isso aqui. O menino tá pedindo a cento e setenta. Uma faixa aí. Uns tem oito. De oito a quinze quilos por aí. Cento e setenta. É. Para danada. Olha, galera. Hoje veio porco confuso. Aí, ó. Hoje veio porco confuso. Olha, qual é o que? Já quanto hoje? Cento e nove. Cento e nove no pelo outro? É. Cento e noventa. Ah, cento e noventa. Porca da boa danada. Cento e noventa. E aqui do outro lado aqui, é a feira de UV ali, é a feira de porco, o movimento da feira de porco, aqui o pessoal tudo, tem gente até umas horas, hoje tem gente, gente e pouco, só que o pessoal está comprando pouco, sabe? Quanto é isso aqui? R$350,00, R$350,00, R$150,00, 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 R R$ 2,90. Foi o jeito que é por força, né? Foi, dois de pés. Dois de pés. Foi isso que foi aqui. R$ 2,90. Aí, ó. Pachete de... Olha lá quanto. Uns 12 quilos por aí. É pouco. Parece que cada rei vem mais. Bora. Amigos e clientes, estamos agora com a novidade que é sais minerais e núcleo. Compatível com tortuga, nossas sais minerais e núcleo. Temos para todos os animais. Boi, vaca, carneiro, porco. E para galinha e frango, à disposição. E cachoeirinha, caruaru ou bezerro na via local. Nosso fone para o contato é o 9-9824-5856. Tomaiá, chega? Pou para a coisa boa? R$ 170. Quem quer com raça? Tocada boa danada. Quem quer com raça? R$ 170. Raça e preço? R$ 170. A mercadoria é extra do mundo. Agora olha a quantidade. Olha esse preço. Que negócio de bagulho? Olha esse preço. Marrota. Marrota. Pode ser R$ 220.000 a R$ 150.000. A como? R$ 2018. Para R$ 2018. E tem melhor. Isso não está tirando melhor. Olha aí, galera. Essa porcada aqui. Porcada mais pequena. Vou passar para esse aqui. R$ 5 quilos mais que ele. Vou passar para ter R$ 5 quilos. Só esses dois. A conta, Daniel? Só esses dois. Só esses dois. A partir de R$ 250.000. Aí, R$ 250.000. Bota R$ 50.000 desse aqui no revoque dele. R$ 250.000. Aí, ó. R$ 250.000. A partir de R$ 250.000. R$ 250.000. Bom, é a R$ 250.000. A partir de R$ 250.000. R$ 250.000 a pedida aqui, ó. R$ 350.000. R$ 350.000. Vou colocar aí uma faixa aí. Esse mais pequeno são... Faixais de 20, 25 quilos no máximo. Esse mais grande deve pesar aí uns 30, 35 quilos depois do abate. Aqui, ó. Porcada, véia. Provavelmente já foi vendido. Deve não estar aqui. Eu ia perguntar o preço. Provavelmente já foi vendido. Vamos aqui na Guaraná-Fira. Desculpa, mais grande aqui, olha lá. Minha limão, até ele chegando aí, se já admira. Olha a porcada aqui, véia. Porcada aboronada. Meu Deus, asilo. E aí, beleza? R$ 650.000. Olha, quem gosta de dar de comer? É uma coisinha barata para te dar de comer. Aí, ó. R$ 650.000 um pelo outro aqui. Faixa aí de três, quatro arroba. Três, quatro arroba. É um bonito aqui, ó. Esse, e aquele não é macho. O mais bonito, isso aí, sem pelo é macho. Aí, é só. E com o preço. Dá de comer, ela tem muita dinheiro. Olha a parada aqui. Que cavalo, você pode fazer carro para vender ali, não é? Escavalo. Você está vendendo a quatro? A 800. Tem vários preços aí, gente. Tem mais pequenos, tem mais preços aí. A partir de quatro? R$ 750.000, R$ 800.000. A partir de R$ 750,00, né? É. Aí, ó. Olha a cada boa danada. Tudo para o abate, geral. Hoje veio, pô. Foi pro novo hoje. Foi pro novo é que veio hoje. Aí, ó. Uma arrozinha. Uma arraboa danada aqui. Provavelmente comprar e deixar aqui separada. Está sozinha aqui nessa baia. Já ponta para cruzar, já. Uma arraboa danada. É muito essa lajuada pelo Andrés. É que eu me confundo muito com a lajuada pelo Andrés. Que é bem parecida. Uma arraboa danada. Partido de R$ 650,00, né? É. Uma arrozinha boa danada aqui. Quanto é uma arrozinha dessa? R$ 650,00 ela. R$ 650,00? R$ 650,00. Uma arrozinha boa da fé. Vou prospeitar de R$ 650,00. R$ 650,00. R$ 650,00. R$ 650,00. R$ 650,00. Uma arraboa danada. Arroba o quê? R$ 180,00 por aí? É. Essa faixa, né? R$ 180,00. Depende da negociada, né? Mais uns aqui. É, quantas são as faixinhas? R$ 180,00. R$ 180,00? R$ 180,00. R$ 180,00 aqui do seu Vavá. R$ 180,00. Ah, seu Vavá. Não tem aqueles meninos que pegam pôs? R$ 180,00. Aquele menino que trabalha? Tem, eles estão pela aí, hein? Será? Não, por que eles estão rodando? R$ 180,00 aqui. Fafadinha boa danada. Tá pedindo R$ 180,00. R$ 180,00. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo da Feira de Porco de hoje. Quem gostou, deixa o like que ajuda bastante. Se inscreva no canal. Lembrando que quem quiser participar do sorteio do comendouro, beleza? Comendouro da SBA de 100 litros. Vai ser assim que o canal bater R$ 150,00, beleza? É só ser inscrito no canal e acompanhar nossos vídeos. Beleza? Assim que o canal bater R$ 150,00, a gente vai fazer... Fazer uma live. Pra fazer o sorteio, beleza? É isso aí. Agradecer aos vendedores que deixaram de tomar. Um abraço aí pra todo mundo que está acompanhando o canal. Um abraço aí pra... O resto de... Lá de... O Belo Jardim. É isso aí. E falando sobre a rifa, galera. A rifa dos porquinhos... Normalmente já estão tudo vendidos, beleza? Só na próxima hora. Quem não está vendo nem pra quem quer. É isso aí. Agradecer ao todo mundo. Agora eu vou ali pra... Pra feira de ovelha. Feira de o corpo aí, ó. Bem aguentada. Mas assim que o sol vai começando a esquentar... Assim que o sol começa a esquentar, é... Começa a ficar mais devagar o movimento. É isso aí. Até o próximo vídeo.